Quem tem medo que você suma? Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa Quem tem medo que você suma? Opção número 1 é o cristal rosa, opção número 2 é o cristal dourado Quem tem medo que você suma? Não esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal Pra você que escolheu a opção número 1, o cristal da cor rosa A pessoa que tem medo que você suma é uma pessoa que há bastante tempo, tá? Essa pessoa tem uma ligação com você, você se conhece há bastante tempo Ou agora essa pessoa está sem falar com você há um certo tempo, cada caso é um caso Primeira letra é a letra E, segunda letra é a letra Y, terceira letra é a letra S, quarta letra é a letra L, quinta letra é a letra E Opção 2 é o cristal dourado, quem tem medo que você suma é a pessoa que é o amor da sua vida A pessoa que você tem sentimentos, tá? Primeira letra é a letra B, segunda letra é a letra V, terceira letra é a letra J, quarta letra é a letra D, quinta letra é a letra A Essa pessoa tem medo que você suma, mesmo que não te fale Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198-655-6776